A primeira edição do Lance no Campo de 2022 está muito especial. Nós vamos contar a história da família do seu Lírio Thomas, que com muita força de vontade consegue garantir uma renda extra a partir de plantações nas horas vagas. Acompanhe mais detalhes dessa história a partir de agora. Lírio Thomas comprou sua propriedade na rua Zacarias Nava, no município de Seara, em 1993. Mas se mudou somente no ano seguinte. Como a propriedade tinha muito mato, seu Lírio investiu em plantel de gado. Não obtendo êxito, logo começou a pensar em outra forma de utilizar o espaço. Bom, gente, é assim. Quando eu vim morar nessa rua ali, que se chamava Avenida Garibaldi, daí, quando eu comprei aqui, logo em seguida eles passaram para a rua Zacarias Nava. A gente comprou ali foi em 1993 e em 1994 a gente já estava morando aqui. Eu tinha um casal de filho, casado com a Lourine Martins de Oliveira. E isso aí, na verdade, era virado por um mato. E a gente foi ir ossando, aos pouquinhos, amontoando e queimando. E meus filhos começaram a me acompanhar também. E a gente tentou investir primeiro em plantel de gado. Aí, como não deu certo o plantel de gado, a gente optou em fazer lavoura. Já com uma ideia em mente, seu Lírio construiu sua lavoura, plantando milho, mandioca, arroz campeiro, feijão e, em seguida, começou com a criação de abelhas. A gente fez uma cerca ao redor e a lavoura no meio. Enfim, a gente começou a plantar milho, começou a vender milho, tirando sustento junto. E daí a gente optou, ideias de técnicos e tal, que falaram, seu Lírio, você pega e investe em plantio de mandioca, que também vai te trazer uma boa renda, pode plantar arroz campeiro, feijão que você está comprando. Enfim, daí o que eu fiz? Eu diminuí o plantel de gado, que não deu muito certo. E retomei as pontas em plantar mandioca, milho, que tem boa venda, é uma boa renda que vem para a gente também. E logo em seguida, depois, a gente optou em começar a criar abelha. Põe um plantel de abelha para tirar mel. Porque o mel também é uma coisa que o pessoal consome bastante e é bastante procurado. Seu Lírio lembra que tudo começou quando ele plantou apenas 10 pés de alface. E um homem apareceu em sua residência perguntando se ele vendia. A gente começou, na verdade, com 10 pés de alface. Até, inclusive, um dia chegou um senhor aqui em casa e ele pediu o Lírio, tu tem alface para vender, que tu está plantando alface? Digo sim, eu tinha pouca alface. Mas daí eu, como sou ganancioso, digo não, está vendo sim. Levou 4, 5 pés de alface, quanto vai me cobrar Lírio? Não, eu vou te dar de presente. E daí eu comecei a fazer na cabeça que eu achava que o plantel da alface poderia ser uma renda até mesmo um pouquinho melhor. E fui plantando, e fui plantando, e fui começando. E meus amigos começaram a vir buscar. Era alface, era rúcula, era veterraba, couve-manteiga, repolho, enfim. Aí eu o que eu fiz? Fiz um investimento, aproximadamente, uns 15 mil reais. Atualmente, seu Lírio dedica todo o seu tempo à sua lavoura e à criação de animais, tendo de tudo um pouco em sua propriedade, gerando assim uma fonte de renda extra. E o lucro está aí, minha gente. Hoje eu estou fornecendo alface para a Friba. Eu tenho o máximo que eu coloquei 30% da população que se alimenta com meus legumes que eu tenho aqui. E estou muito feliz com isso, né? Minha família também está feliz com isso. Está certo, a gente tem o ranchinho aí, está tudo meio atiradão, mas é estilo caipira, né? Estilo caipira é isso aí. Tu tem que ter coragem, plantar e se ocupar. Porque se tu não está se ocupando dentro de uma propriedade, tu está atrás de malandragem, né? Daí não dá, né? Tem muita gente que tem propriedades grandes, né? Estou abandonando porque acho que não está dando certo, mas assim, nós não podemos deixar-se levar. Nós temos que acreditar naquilo que você tem capacidade. Porque se tu está sempre ocupado 24 horas, você não vai ver mal. Tudo que é cantinho que tem dentro de uma propriedade, você tem que estar ocupando. Seja um pé de fruto, um pé de milho, um pé de arroz, um pé de mandioca, né? E assim, minha gente, até banana também você pode ter. Abóbora, feijão, gente. Então assim, eu estou muito feliz com isso, tá, gente? E vamos apostar mais para frente, mais um pouco. Vamos progredir cada vez mais que... Quem faz o plantel é o povo que vem buscar o que a gente tem. E gente, uma coisa que eu vou pedir, né? Assim, para quem depois vai ver a reportagem, né? Não gostar veneno. Coisa orgânica tem que ser orgânico. Não gosto do veneno. Trabalhem com a coisa certa. Porque lá na frente, quem está pegando o teu produto, você vai passar mal, né? Que comeu veneno e tal. O cara vai desconfiar que tem veneno. Então se é orgânico... Vamos falar que é orgânico. Orgânico não se trabalha com veneno. Orgânico tem tanta forma, ó. Tem um monte de esterco de vaca ali, ó. Um pouco de esterco de vaca. Acha uma caixa de água velha que não usa mais. Faz uma composteira, né? Usa aquele adubo orgânico. Isso é orgânico. E é o que a gente está fazendo hoje. Hoje não é difícil você criar uma galinha, ou criar uma cabeça de gado, né? Ou ter uma vaquinha de leite. É tão importante. Tu cria uma família inteira. Tu tiver quatro, cinco filhos, ó. Tu cria, né? Cria com o que você colhe. E mais um pouco com o que vem de fora, com o que tu trabalha. E a vida é essa aí, meu amigo. E essa foi mais uma edição do quadro Lance no Campo, que você só confere aqui, no Lance Seara. No próximo domingo tem mais. Não perca!